Olá, amigos do canal, estou aqui para conversar com vocês um detalhe que está relacionado com os tratamentos de semente e também tem vários vídeos no canal falando sobre isso daí, mas eu queria buscar uma parte do conceito teórico prático ligado a isso, né? Vou usar para vocês um exemplo de uma semente de soja, pode ser o mesmo raciocínio para trigo, para aveia, para feijão, para o que for, né? Porque nós temos que pegar a ideia aqui e aí tu vai entender um pouquinho a questão residual, como é que funciona o UTS. Por exemplo, aqui nós temos uma semente com tratamento de semente, no caso com essa pigmentação vermelha, né? Porque o interessante é ter pigmentação até para quem trabalha ver que a semente está com tratamento. O que acontece? Quando você planta essa semente, essa substância que é um fungicida, um inseticida e tudo mais, ela vai acabar se solubilizando na solução do solo e vai começar a ser envolvida em torno, num raio de proteção em torno dessa semente. E aí o que acontece? A gente começa a entender algumas coisas, por exemplo, chove mais depois do plantio, o teu residual vai ser mais curto, né? Chove menos depois do plantio, teu residual pode ser mais longo. Porém, pode dar fito, inclusive. Por quê? Porque o produto permanece com a semente ou com a radícula, né? Porque aqui nós temos que pensar o seguinte, né? Nesse ponto, a radícula já está começando o seu processo de absorção e ela pode absorver uma concentração muito alta desse princípio ativo e pode dar fitoxidade. Então, nesse cenário, nós vamos ter uma variação de dias por causa da questão da chuva e isso é normal. Isso é normal. Tipos de solo também, solos arenosos, chove mais, residual mais curto, solo mais pesados, por mais que chova mais, o residual é um pouquinho mais longo que o arenoso, né? É lógico, eu estou, assim, abreviando muito, tem a questão do KD, da absorção nas partículas, tanto de argila como de matéria orgânica, mas para a gente ter um raciocínio, assim, teórico, prático, a gente entende muito fácil isso aqui. E aí eu também vejo o seguinte, o que está acontecendo nessa posição aqui, ó? As raízes, porque aqui é radícula, é poucos dias, né? As radículas já estão escapando daquela área de proteção, ou seja, a radícula já está saindo fora daquela área de proteção porque a área de proteção é limitada. Aí vocês podem pensar assim, então, Madaloxumus, então vamos aumentar a dose do TS para fazer com que esse raio de proteção se estenda mais. só que aí a semente pode sofrer, a tua radícula pode sofrer e a fitotoxidade pode ser muito severa. Inclusive, você pode ver depois, futuramente, lá nos cotiledones, ou nas primeiras folhas, no caso de gramíneas, né? Ou até nem ver porque pode morrer. Então, esse cenário aqui é importante a gente entender isso daqui. Primeiro, eu não consigo aumentar demais a dose porque a capacidade da semente de levar isso aí é pouco. está se começando a trabalhar bastante aplicações em sulco e é um caminho bastante promissor, associado com biológicos também, e tanto no TS com o sulco, isso é importante. Mas eu queria chamar a atenção especialmente nessa questão. Eu tenho proteção e eu tenho raízes escapando a proteção. E não é porque ela quer ou não quer, é, ela vai em direção ao geotropismo positivo, ela vai escapar naturalmente disso daqui. Então, o nosso TS, né, ele não tem como dar muito mais do que ele dá hoje. E outra coisa, eu tenho que pensar o seguinte, ah, mas Madaloso, meu TS vai me ajudar ou não? Que essa é uma pergunta importante, porque eu vou investir dinheiro nisso daí. O TS sempre vai ajudar, seja para evitar com que você introduza fungos na área, que daí tu elimina através do TS o fungo que está no tegumento, que eu não enxergo, lógico, né, e também serve para a proteção dos indivíduos que um fungo vai tentar avançar em direção à semente, né, dentro do solo. Então, esse é um ponto importante. Só que eu não consigo fazer com que a planta vire uma super planta simplesmente com o TS, seja numa situação ou outra, claro que ela não vai conseguir. O tratamento de semente, ele vai tentar dar uma proteção estendida nesse cenário aí. Mas a relação climática e tipo de solo também é fundamental. Tá jóia? Se gostou, dá um joinha, compartilha aí, escreve nos comentários, vai ler qual é a tua experiência com essas questões dos TS aí e vamos conversando. Perfeito, um abraço, tchau.